Tristeza Tristeza Canta da bomba da mão Ai, 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 ai Queremos o ritmos cantar Digo Sujita Música Todo mundo! Música Quero de novo cantar Tristeza Por favor, vá embora Minha alma que chora Está vendo meu filho Desde o meu coração a sua moradia Já é de mais ou menos cantar Quero de novo 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 cantar Cientulinho Quero de novo cantar Boom!